Olá alunos, alunos, aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem está falando mais uma vez é o professor Gilles da comunidade da TV Guarapa. E hoje nós vamos entrar no nosso nível 9, que é a nossa penúltima aula de comandos de terminal Linux. Para isso, eu peço que vocês entrem no prompt de terminal de vocês, de cada distribuição Linux que vocês têm. E vamos entrar agora e estudar um dos comandos mais poderosos do Linux, mas também mais perigosos. Mas antes, eu aconselho a você a buscar na internet e no Google e estudar mais esses comandos, porque o que eu vou ensinar aqui vai ser o principal, mas por favor, usem com cuidado, tá? Ele é muito perigoso. Eu vou já começar a fazer esse comando aqui para vocês, df-h. O que esse df-h faz? Eles mostram as partições do seu computador. Veja bem, essa partição barra dev, barra sda1, é o meu único HD que eu tenho aqui colocado no meu computador no momento. Ele tem 160 GB, eu tenho aqui, ele mostra, 150 GB, 6 GB usado, 136 GB disponível, 5%. Esses outros aqui, tempo é de temporário, noni, 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 são as partições do meu HD, que no caso o Linux usa quando você formata com o Linux. Você tem o seu barra home, você tem o seu swap e assim por diante. E ele vai dividindo aqui conforme convenhar melhor. Isso aqui não são as partições físicas, na verdade, que eu tenho. A única partição física que eu tenho é essa aqui, ok? Essas partições aqui que forem aparecer, vão aparecer o seu pendrive, vão aparecer o seu HD externo, se você espetar. Como eu não tenho nada espetado no momento, só vai aparecer física mesmo, essa aqui para mim. O resto está dentro desse diretório, barra home, barra home look, barra home, barra home use para usuário. Ele faz as partições dos usuários e mostra o restante que estiver espetado no seu computador. Como eu mostrei para vocês, só tem uma partição. Agora vamos fazer o seguinte, opa, vou sair daqui, vamos entrar aqui em outro. Olha só que interessante, eu espetei agora um pendrive enquanto eu estava falando com vocês, olha. Ele parou aqui no barra 9, está vendo aqui, barra dev, barra sdb1, 15GB. Esse é o meu pendrive, aqui não tinha porque eu não espetei pendrive, aqui eu espetei o meu pendrive e ele já está aqui. É outra partição física que existe no meu computador, ok? Bom, então vamos aqui dar clear. Eu quero que vocês estudem esse comando, é o seguinte, dd, espaço if, é igual, barra dev, barra rs0, espaço, off, igual, barra sd, vou botar aqui no sdb1, que seria o meu hd, barra, digamos aqui, gilis.iso, bs, é igual, 2048, conv, é igual, no error, no error, vírgula, sy, nc. É um comando muito grande, mas vamos ver o que isso aqui faz. Vamos lá, dd, esse comando, ele cria uma imagem iso a partir de um cd ou um dvd para você no seu computador. Então vamos aqui, dd, if, é igual a dev, sr0, normalmente é o cd ou dvd que você tem, entendeu? Você tem que colocar um cd ou um dvd no seu computador, tá bom? Off sdb1gilis.iso, tá vendo isso aqui? Esse outro comando, .iso, esse off significa o seguinte, aqui ele tá criando a partir do cd ou dvd, porque aqui ele vai criar um arquivo chamado gilis.iso no meu sdb1, que é a partição que você determinar. bs é o tamanho, perdão, não é 20148, é 2048, eu peço perdão a vocês, é o tamanho, breakspace, conv, é igual no error, ou seja, ele não vai, não encontrando o erro, não vai mandar uma mensagem de erro, vírgula sinc. Então esse comando ele faz o seguinte, pega o seu cd ou dvd, que tá no seu computador, que é isso aqui, tá? E os dados que tá nele, vai ser jogado no cd, nessa partição você pode colocar sdbc, sdb2, o que tiver, onde você quiser, com o nome de gilis.iso, determinando essa quantidade de espaços e essa função de não apresentar erro. Então vamos ver o seguinte, eu vou colocar aqui uma imagem, vou colocar só um carácter aqui pra ele não aceitar esse comando. Ok, vamos dar um df-h, então o meu aqui no meu hd é sd1, eu chegaria aqui e botaria aqui sd1, você tem que verificar isso, ou sdb1 do jeito que tá aqui, ele criaria, ele pegaria essa imagem no cd ou no dvd, o que tiver aqui, filme, vídeo, dados, programas batidos em documentos, seja o que for, e jogaria para o meu pendrive, em formato ISO. Mas isso é um processo que leva um tempo, eu não vou fazer, eu só dei a sintaxe do comando pra você aprender. Nós temos um outro comando, vou apagar a tela, dd, if, igual, barra dev, barra sdb1, off, igual, barra dev, barra sdbc1, bs, igual, 4.096, conv, igual, ano, error. Vamos ver o que isso aqui faz. Ele clona uma partição para outra. Então é o seguinte, aqui, ele especificou que vai pegar a partição sdb1 e vai clonar para sdb, opa, para a partição essa aqui, sdbc1, sdc1. Ele vai vir aqui, ou no caso, é o meu, é... Eu vou botar aqui para vocês entenderem melhor, df-h. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte, sdb1 é o meu pendrive. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados do meu pendrive e vou jogar agora para sda1. sda1 seria o meu hd, certo? Então ele vai pegar os dados todinhos do meu pendrive, a partição todinha dele, e vai jogar para o meu hd. Com aquele breakspace 4096, conv, no erro. É igual a no erro. Isso aqui não tem porque eu coloquei ali em cima para não... Senão o comando ia executar. Então essa é a sintaxe para você fazer clonagem de partição. Estudem, façam o teste na sua casa, façam o teste para o seu pendrive ou hd externo aqui. Aqui você vai pegar o hd que está no seu computador, vai fazer uma clonagem total de uma partição para outra, e vai jogar para o seu pendrive. Olha onde está o seu pendrive, veja qual é a partição e jogue para cá. bs é igual a 4096, conv igual a no erro. Sempre lembrem disso para evitar problemas futuros que vocês possam ter. Ok. Lembrando que vocês têm que fazer tudo isso aqui com o comando sudo de superusuário. É lógico que você não vai mexer em partição do computador se a pessoa não for um superusuário. É evidente que ela não vai fazer isso. Junto com isso eu vou dar outros comandos para vocês. Esse comando aqui, por exemplo, eu já mostrei, df menos h, ele mostra as partições do seu computador. Esse comando, o mount, eu estou fazendo o que? Eu estou desmontando uma partição, ext4, que foi formatada em ext4, no sdb1, que seria o meu pendrive. Então eu estou fazendo o que? Desmontando uma partição. Entendeu? Você vai vir aqui e vai colocar esse comando, o mount, entendeu? Que ele vai desfazer a sua partição. Sempre lembrando que você tem que colocar um sudo na frente porque ele vai pedir o modo de superusuário. Então ele vai fazer isso para você. Entendeu? O que acontece? Aqui sudo o mount, menos t, ext4, barra sdb1. Aqui ele não aconteceu porque o meu pendrive não está formatado em extensão ext4 e sim em FAT32. Você vai fazer esses testes na sua casa sempre com o pendrive. Temos esse comando, mount, menos t, ext4, barra, dev, barra, sdb1. Ou seja, agora ele vai montar a partição ext4 em barra dev, barra sdb1. É lógico que você tem que saber qual é o tipo de formatação. ext3, ext4, rafers, FAT32. Você tem que descobrir na partição que você for montar ou na partição que você for desmontar. Claro, seguido do comando sudo que você não pode esquecer porque você está mexendo com comandos perigosos. Você tem isso aqui. Por exemplo, ls, barra, dev, barra, sdb1. O que aconteceu? ele mostrou, ele mostrou, ls é o comando para mostrar, visualizar, a partição que você tem. Ele mostra a partição que você tem. Ok. E temos um último aqui, comando que eu vou dar para vocês. Sempre seguido do sudo. sudo mkfs.ext4-dev-sdb1. O que isso aqui vai fazer? Ele vai formatar na extensão ex34-dev-sdb1 o seu pendrive. Você pode botar aqui ext3, como eu falei, FAT, FAT32, rafers, e escolhe a partição que você vai formatar. Atenção, gente, por favor, cuidado com esse comando, porque se você botar a sua partição errada aqui, você pode formatar o seu Linux e você vai perder tudo que você tem, você vai arrancar cabelo. Por isso, sempre espete um pendrive ou um HD externo que não tem nada de importante para você fazendo testes. Ok? Você vai fazer com isso aqui. Esse é o comando para formatar o seu, a sua, o seu HD externo, o seu HD interno, o seu pendrive, o seu cartão, na extensão que você escolheu. Ok? Muito bem. Esses são comandos perigosos e que exigem tempo, que exigem tempo. Temos que ter muito cuidado. Agora, eu vou explicar a vocês como fazer outras coisas no Linux, sendo que essa é a nossa penúltima aula. Vamos aqui. eu vou entrar aqui num comando chamado Joe. Joe é um editor de texto que eu quero. Comando Joe. Deixa eu ver onde eu acho ele. Joe. Joe Linux. Joe editor. Ó. Decorem isso aqui. Vamos abaixar aqui. Download. Ele vai baixar esse editorzinho de texto. Aguardar alguns segundos. Vamos dar Download. E já baixou porque ele é hiper pequenininho. Ele foi lá para Downloads. Então, nós vamos vir aqui. Vamos dar LS. Vamos em Downloads. Ele deve estar lá. Downloads. Opa. CD Downloads. Ah, ele aqui. Ele está aqui. Então, nós vamos aprender agora a baixar e instalar pacotes no Linux. Primeiro, você tem que ter o seu pacote dentro de um diretório que, no caso, nós já temos você baixando da internet ou copiando ele para cá. Segundo, nós temos que entrar aqui e fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tar menos x v zf que é o comando para descompactar. O v é o modo verboso. X para descompactar verboso significa que você vai assistindo passo a passo o que ele está sendo feito na tela. joy traço 3.7 .ta .gz Então, nós fizemos o seguinte. Nós descompactamos esse camarada aqui. Ah lá, já está joy traço 3.7 em azul. Muito bem. Agora, nós temos que fazer o seguinte. Nós temos, normalmente, esse é o padrão para baixar e instalar pacote no Linux. Eu não estou entrando aqui no modo avançado. Eu estou entrando aqui no modo iniciante e intermediário. Se você quiser descompactar, às vezes você baixa um programa que não está no repositório do seu Linux e ele tem que adicionar repositórios, tem bibliotecas que não foram instaladas, eu não vou entrar nesse detalhe. Eu vou entrar aqui no arquivo que você baixa ou copia para o diretório e ele já está completinho sem precisar adicionar dependência. Vamos dar esse comando depois. .barra configure Opa! Fiz um negocito errado aqui. Vamos dar ls .barra configure Ah, já sei. Desculpa. cd joy traço 3 .7 ls Veja bem. Eu entrei dentro desse arquivo aqui que foi gerado com a descompactação que eu fiz aqui e ele me mostrou esse monte de documento. Normalmente, você tem que procurar um chamado um documento read install read install aqui, ou read read me Aí, o que você faz? Você usa o velho bonano read me read me que você vai ler esse camarada aqui. Olha lá, Joe editor 3.6 editor ASC2 endereço aí ele vai mostrando aqui, ele tem 176 linhas Olha, além da instrução dele, ele ainda vai mostrando aqui, é ctrl isso ctrl aquilo que vai fazendo Olha lá, o que que ele suporta Tá? Quem foi o camarada que fez e ele vai mostrando as informações pra você. Vamos dar um ctrl x aqui que eu não tenho né, não vou mexer em nada nele. Ele tem um read install também normalmente temos aqui um read um read me você tem que procurar então ele não tem esse read me seria a instrução e o read me barra install mas eu tô vendo aqui que ele não tem barra install ou seja ele não tem grandes dificuldades pra se instalar ele porque normalmente é um manual de instrução que ensina bom, feito isso o que você tem que fazer é um ponto barra configure opa, minúsculo ponto barra configure ok ele já está desconf... ele está agora é... preparando tudinho já está configurando ok se nós formos dar um ls beleza ele tá aqui agora nós vamos dar um outro comando chamado make deixa ele trabalhar depois nós vamos dar um comando chamado make install opa vamos dar uma olhada o que que deu instalação recursiva make install vou dar um clear aqui vou dar um ls vou voltar pro outro diretório deixa eu ver se já tá funcionando não agora nós temos que instalar ele já está aqui já está preparado temos que instalar ele sudo apt get install joy ok clear da joy e ele abriu o editor de texto joy pra nós então normalmente esses são os procedimentos pra baixar e instalar pacote sendo que o tar ele vai descompactar a configuração ponto barra configure que eu expliquei pra vocês aqui vocês podem ver com ctrl k ele mostra instruções ctrl k h ele mostra instruções pra você não tem não vejo dificuldade nenhuma nesse comando vocês podem notar aqui tudo direitinho tá explicando saída lá ctrl xc ctrl c ctrl k z ctrl k z lá em cima ele volta pro shell então não tem dificuldade sendo que esse comando aqui que eu usei tar é pra descompactar com aquela função esse comando ponto barra configure ele é pra configuração de ambiente escrito de configuração aí o comando make e o comando make install ele é pra compilar entendeu e temos aqui também o make clean que ele aproveita e ele limpa tudo que você fez né no buffer então basicamente é esse o comando é tar aquela sequência que eu coloquei ponto barra configure make make install e depois você dá um make clean pra apagar basicamente é isso pode haver outras diferenças ou não eu vou ver se futuramente eu faço uma videoaula mais completa só nesse assunto pra nós pegarmos arquivos que as vezes você quer baixar que não tem no repositório do Ubuntu mas eu coloquei aqui assim de uma maneira pincelada e objetiva só que eu aconselho também né gente que vocês estudem esse comando porque só na prática mesmo que você vai aprender errando muito fazendo muito e errando muito vamos pro outro comandinho alça mixer que que esse camarada faz aqui ele é um mixer de áudio pra verificar som aqui você controla todo o som do seu Ubuntu e você não precisa ir aqui nesse comando aqui só que isso aqui é perigoso é pra quem sabe fazer ó master headphone que é o que eu tô usando pra fazer videoaula PCM o som nativo do computador frontal frontal microfone surround central linha liner boot então você tem aqui ó mexe com a esquerda direita o volume do CD speedif do bip do can do leitura de microfone tá aqui ó tá com dúvida aperta F1 que aí vai tirar suas dúvidas só que eu dei esse comando aqui só pra vocês saberem que ele existe tá então eu vou sair daqui vou dar um ask nós temos também um outro comandinho que eu quero que você apenda apt-get apt-get disk upgrade esse comando você faz a versão que você tem no seu Ubuntu ou no seu Debian chegar na versão mais não por exemplo estamos na versão 14.10 agora se você tem a versão 14.4 dê esse comando no seu Linux Ubuntu espera porque ele vai atualizar o seu sistema de 14.4 pra 14.10 disk upgrade e o que ele vai fazer o disk upgrade ele vai atualizar a versão do seu Ubuntu esse é um grande comando outra coisa esse comando aqui sudo dd tá espaço if é igual a dev barra zero espaço off igual barra dev barra sdb1 que é o meu pendrive ele vai preencher de zeros o seu pendrive é como se fosse uma formatação de baixo nível ele vai apagar tudo no seu pendrive vai formatar e encher ele de zero ou seja não tem como você recuperar depois vai ficar liso como se fosse um pendrive novo você também pode usar veja bem sudo dd if dev zero ele preenche de zero a sua partição sdb1 agora você também pode fazer outra coisa com outro comando ao invés de colocar zero aqui você pode colocar essa sintaxe ó o random o que que o random faz é randômico ele vai colocar zero um zero um vai aleatoriamente preencher a partição especificada agora o mais poderoso de todos é esse aqui que eu vou ensinar pra vocês agora façam isso no pendrive de vocês sudo dc 3 dd wipe igual barra dev barra sdb1 é o meu pendrive dc 3 dd opa peraí 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 o ip igual barra nesse aqui não sdb1 ok tpat é igual a f isso aqui você tem que ter esse comando instalado no seu computador se você não tiver você dá sudo apt tracinho get install dc3dd isso aqui é um aplicativo tá então você vai executar esse aplicativo e ele vai fazer que na partição sdb1 que é o seu pendrive preencha com carácter f agora se você quiser fazer um negócio mais complexo fazer isso aqui ele vai preencher o seu pendrive com os carácter f fgy hu jk ele vai ou seja ter 100% de garantia que o seu pendrive estará completamente cheio de caracteres limpo e não poderá recuperar aquilo que você tem nele será impossível de fazer isso nunca mais você vai fazer isso portanto instalem sudo apt traço get install dc3dd esse aplicativo aqui aí depois vocês dão esse comando e façam essa sintaxe bom pra terminar o nosso nível 9 da nossa penúltima videoaula o comando cal em minúsculo é o calendário tá você também tem um outro comandinho bastante usado que eu separei aqui pra vocês que eu tô dando uma olhada aqui só um minutinho você tem esse comando aqui date por exemplo 12 12 12 12 2200 2015 que troço doido é esse vou explicar o 12 primeiro 12 é o mês o segundo 12 é o dia 2200 é a hora e 2015 é o ano então você vai fazer com que a data do seu computador vá para o dia 12 de dezembro de 2015 às 22 horas 12 de dezembro 2200 é a hora se for 8 horas é 2000 2015 é o ano pra modificar a sua data bom deixa eu ver um último comandinho aqui pra vocês dstatch sudo apt traço get install dstatch vai instalar o programinha dstatch dstatch monitora e mostra a performance e como está se portando o seu sistema linux em tempo real então já aprendemos esse comandinho agora e df ponto mostra opa tem que instalar ele depois eu vou instalar esse comandinho aqui pra fazer ensinar pra vocês eu peço desculpa vou ensinar pra última videoaula df-i que é o que eu ia colocar mostra os inodes do seu computador vou ver um outro df aqui não esse aqui não digitei errado de novo vou mostrar aqui agora pra vocês um outro comandinho pra vocês usarem deixa eu ver se sensor está instalado programa sensor não está instalado sudo apt get install sensors sensors tem que ser sudo apt get install lm traz sensors está instalando sensors clear sensors legal ele mostra a temperatura do seu computador então você não precisa baixar programinha nenhuma bom gente esse é o a penúltima videoaula que eu estou dando pra vocês de linux tá é não repara essa cor aqui que ficou cinza que é assim mesmo quando a gente mexeu em alguns comandos é eu espero que tenha sido de bom proveito pra vocês porque eu aqui da comunidade tv guarapa conversando com o rafael que é o administrador e o presidente da tv guarapa eu olhei bem o projeto tv guarapa vendo a necessidade que os alunos tem de aprender linux e a grande verdade é que linux 70% é comando no terminal se você não aprender você não vai aprender linux nunca tá e não vai ter nem ideia de qual é a diferença de linux pra windows eu resolvi conversando com ele eu resolvi fazendo essas videoaulas a primeira videoaula que eu fiz foi do dvd style que está na nossa comunidade pra você aprender a fazer menu e pra ubuntu é a única aula que tem no videoaula do youtube tem dvd style de outro camarada de outra pessoa pra windows mas pra ubuntu especificamente a minha foi a primeira tentando ajudar com vocês depois eu resolvi conversar com ele e explicar terminar o linux essa é a nossa nona videoaula nível 9 e eu vou me encerrar com a nível 10 com um monte de comando diferente pra encher o conhecimento de vocês eu espero que tenha sido de bom proveito estudem mais linux estudem terminal errem bastante porque só assim que vocês vão aprender linux como eu aprendi os terminais linux esse ano ou seja estamos no mês de novembro não tem um ano e eu comecei a estudar o comando linux no mês de abril desse ano e eu aprendi em 6 meses então você também pode aprender estudem aproveitem porque a décima aula vai ser a nossa última videoaula e vai ser a melhor aula de terminal linux que vai existir e não vai não existe no youtube eu já dei uma olhada em todas as comunidades de linux no youtube e a última videoaula vai ser simplesmente sensacional maravilhosa porque não tem no youtube pra encerrar com chave de ouro esse curso fique com deus e muito obrigado e aí